Conheça agora o Kinefax, o melhor site de upgrade de skins CSGO. Lá você consegue jogar o modo Crash, o modo Mines e o modo Double, que são os modos mais jogados da casa. E além disso, você consegue depositar via skins, criptomoedas ou cartão de crédito. Utilize o cupom que eu vou deixar na descrição e você vai ganhar até 500% de bota. É, papai! Opa! Opa! Nossa senhora! Até esqueci aqui. Começou! Que beleza! Fúria Imperial! Imperial e Fúria impetuoso no grau! O clássico impetuoso! A Fúria vem de safe do safe, Yuri drop, a Tielicácerá! Eeeeeee! O Brasil! E a Imperial vem de Vini, Boltalha, Feiro, Fênix e ele, o aniversariante do dia professor de ra... Chegando a rapaziada, é flash, é e troca a capa de cima, o hino está ali de boa. Microfone ativado. Mais flash e aí vai plantando. Não plantou. Que isso, Yuri? Tinha um pixel ali marcado. O gol... Nossa! Não encaixou. O Arte com a melhor arma do jogo, né? Caramba! Mano, se você dá o mínimo de vacilo na frente de uma MP foda-se dessa, cabra o seu round. O time da Fúria tem aí 5x2 na mão, né? O que é isso? Vini? Fiquei a mão, né? Eles vão abrir junto. Nossa, ele foi querer varar. E aí, MT do Vini junto ali com o Feiro. 3, Fúria, 1. Consegui explitar a Fúria e tem que fazer os trades se a Imperial quiser ganhar o round. O time da Imperial joga do... O time da Fúria joga, na verdade, do jeito que o time da Imperial gosta, não é? De ir avançando. E aí, o time da Imperial pune esse avanço, marcando. É, na maioria das vezes, sim. Não rolou 3, Yuri. Duas kills pra ele, 3x3, recupera o round. O Cacerato tinha avançado o caverna, ele não sabe ainda, ó. Meu Deus! O Fallen consegue aqui, o E2x2. A bomba tá sendo plantada, o safe demorou pra abrir, mas conseguiu aqui. O 2x1 tá na mão do Vini. Será que vai ter a lei do ex? Ele começa a desconfiar. E aí, drop. 4, Fúria, 1, Imperial. Será que acabou? Mas só esse plant aí já saiu legal, porque eles estavam, velho, cercadão, velho. Só de ter botado até pra rolar um clutch, valeu a pena até, velho. De entrar, não limpar a caverna. Cacerato. Cacerato naquele round foi importante também. Olha aí, 3x4, 4x2 agora. Só que é impetuoso, velho. Isso aqui é verdade, velho. Isso aqui é impetuoso. Tá aí, Fúria 5, vai ter... Qual é, ladrão? Vai ter que correr o safe. Tá ali, né? Posicionado, ó. Acerta. Não vai dar boi pro aniversariante do dia. E aí o Fallen, velho. Fallen que tá fazendo 22 anos, né? Olha aí. Cara, perder essas armas aqui, eu acho que foi meio bobeira. É, aqui chega já, mano. Já foi demais. Um azinho até ia. Porque o time da Imperial precisa ter o banco suficiente pra se perder o próximo round, ainda ter armado, e ainda ter armado, e ainda ter armado, né? Aí. 3x6. A gente não podia ter morrido aqui não, hein? Não. E o Vini, né? É, punindo aí de novo. O Vini pegando duas primeiras kills, né? Pra o time da Imperial. Olha, o Vini quase... Ele deixou... O que era isso? Ele deixou o safe com 24. A C4 tá na mão dele. Ó. Nossa, errou o tiro. Que jogo, velho. Já reposicionou. Sabe onde tem? Pelo menos, né? O Boltz que tá ali na Niube. Vem a GA no Boltz. Mais uma Molotov. O cameraman tá moscando o cameraman. E é o Fallen. Será que... Hoje tem aula do professor? Eita. Que isso, cara. Que retake. Pelo menos plantou a C4, velho. Pelo menos. Isso é. Mas o safe também, ele entrou no encaixe aqui agora pra finalizar, hein? Ali era pro Fallen, esse freg, velho. Mas que não tomam uma execução dessa, velho. E voltou, né? Pessoal, ainda, ó. 50 segundos. Hum, caiu. O Boltz, a Mac 10, ó. Nossa, ele voltou, repicou. O Vini conseguiu a kill lá em cima do Yuri no meio. Ele já tá de M4 silenciada. O time vai voltar? Não vai voltar? O Feiro tá ali parado. Cai agora. Olha, o que que o Drop tá jogando no momento? Tela limpa, hein? Cara, 7 barra 3. O Vinão tinha conseguido aqui, o importante, lá em cima do Yuri. Ficou pouco. Que isso, Vini? Calma. Tá zão cano. Cicano. Que drop? Olha, ainda deu uma rasgada. Ó, deixou a He. Que isso? Eita, que mongeu! Meu, cara! Carcerato, cara. MT. Ele ainda acertou o Carcerato. Tá na direita, tá Felipinho vendo no municô. E na esquerda, tá Bernardo. Quando eu fui sentar, os dois me olharam pra ver onde eu ia sentar. Aí eu sentei logo no meio. Eu falei, eu não tô nem aí. Vocês se viram, eu quero que o Brasil ganhe. Pra mim, já tá valendo. Olha, galera aí. Nossa, o Félix tá com dois de HP. Será que ele traz? Hoje tem? Tem que ser na movimentação. É. É impossível. Olha o Carcerato, velho. Hoje tem clã de do Carcerato. Olha o Carcerato. Ele sabia que tava... Caramba! Hum, o Yuri conseguiu a kill, mas ficou com 40 de HP. É 3x4, mas o safe e o Yuri tão bem zoado. Uma HE no safe, alguma... Olha só, olha a dona morte como vem. Matou o primeiro e ficou olhando. Se vinha do L, o Félix vai plantar? Será que vai tomar varada? Não. Escapou. Ai! Ele tem estrela. Ele tem estrela. E olha... O que é isso? Meu! Falem. Ele matou o safe. Ele não sabe que tinha outro junto. Agora ele sabe... O que é isso, drop? Eles sabem do professor. Não clicaram na bomba. Eles não sabem pra onde o professor foi. Se o professor tá no Tetris ali ou não. Calma. O que é isso? Meu Deus, tava certo! Caramba! Meu Deus! NT, mano. Cadê aí? Pô! Ah, ele vai. Ele vai, ele vai. Eu acredito que eles não vão esperar o safe no palácio, viu? Provável. O safe que é o jogador do Bombe B. O carcerado tá ali embaixo. O safe tá avançando. O carcerado já tomou um HE no pé. E vai girando. A C4 atirou lá pro... Olha aí, ó. Pra esquina. Vão passar pela esquina ali. Vão chegar no L. Vão ver o bolso. Aliás, o carcerado. Mas ele não sabe. É o balé do L. É o balé do L. Só que, ó. É o Yuri. Ó o Yuri. O Yuri pega a primeira kill. Já sabe que a C4 já pisou, inclusive, o drop. O carcerado mata o Vini. Já sabem, né? Do Boltalha. Que tinha ficado aí. E ainda tem o safe que girou por trás do bom. Olha o carcerado. O que é isso, cara? Rapaziada, tirando forte. 10 vai virar 11. Fúria 2. Imperial. Meus amigos, pode estar acontecendo. O L. O L. O L. O L. O L. Nossa, o Fê tá ligeiro, hein? Olha o Fê, ligeiríssimo. Você falou. Você falou que você queria o 3. Não é isso, Tigrão? E aqui foi 3x5, hein, mano? Pois é. O time da Imperial também é um time que, velho, do mesmo jeito que a Fúria gosta e joga e reverte 4x5, o time da Imperial é um time que joga esse 2x4, esse 3x5 de terra e acha round. Cara, o negócio do safe moderno, que eu acho isso moderno, tá? Eu acho isso... Cara, o Fênix, ele tá jogando bem nessa partida, velho. Pelo menos eu tô achando um jogador que tá fazendo aqui o... Tem vários momentos, né? Ah, eu também acho. Não é? Me toma mais avançado, hein? E olha aí, de novo, né? Botalha marcando. Nossa, quando o Bozo tirou a mira, o arte foi. Cara, é uma loucura. É o timing perfeito. Isso é timing, né? Mas você sabia que eu vou... Cara, eu sei que eu vou ser chamado de lunático, velho. Mas eu não sei se é só timing, Gal. Sabe? Porque é o segundo ou o terceiro avanço que a Fúria faz no padrão 45x55. Que é a hora que a Imperial começa pós-padrão a fazer alguma coisa. Presente. Então eu não sei se é só timing. Depois eu vou ver com calma no review, velho. Tá aí. Ou vencer. Pessoalzinho. Hum, o Fênix deu expressão ali, gastou as 12. O Vini já tá de olho, pessoal. Conseguiu espaço no bombe. O bombe B é do time da Fúria. C4 plantada. Ó, o Fallen já foi aí, ó. Explanado, né? Passou ali como um ninja. O drop consegue aqui em cima do Fênix. O Casterat tá chegando. Vai operar? Não, jamais. Nossa senhora, aqui. Aqui é o espanto, velho. É complicado perder de 12x3 e errar o lugar do pistol, né? Imperial fez um. E jogar um armado. Se eles forçam, eles perdem. Saquei, saquei. Justo. Cara, é muito frustrante. Quando você perde um jogo, você fala Caramba, a gente nem jogou um armado de CT, velho. Olha aí. Que isso, Fallen? O Fallen tá menino hoje, hein? Conseguiu as kills ali. É só o drop, gente, você mata. E olha aí, 14 é 4. Ai, gente... Tempo vai passando, 53 segundos. Dá tempo de chamar ainda, rapaziada. Dá tempo de ligar. Espalha pelos televisores da casa. Eu vou ligar. Chama quem? Dá pra chamar mamãe, Tigrão? Mamãezinha, primo, parceiro de lobby. Eu já postei, eu tuitei. E eu botei, Gal. Pode? Pode, pode. Pode botar no Gaulês. Inclusive a hashtag impetuoso no Gal, velho. Não é melhor de 3 isso daqui, velho. Bomba plantada. Será que é... Tem que ir. Aqui, humildemente. Tem dinheiro pro próximo round. Olha, o Seif pode ter entregado. Fala em devolve. Tem que ganhar esse volta, hein? Mas tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Mas tem que ir. Tem que aguardar. Mas é que a grana tá muito boa. Tá muito boa. Eles têm que ir, Tigrão. Acho que é bobeira não tentar. Agora, agora... 15, Fúria. 6, Imperial. Hoje... O frag do round foi o drop. A partir daquele frag do drop, as trades foram tudo Fúria, velho. Tem que achar 9. Olha aí, eu tô na morte. Uma, duas. Com a consistência, né? Do Fallen. O Art tá tentando achar. Achou? É só o Seif. O Art 2x5. Mas já tão no 2x4 que levaram o Fer. E o Art vai passando rápido. Cachorro do Art aí, ó. E ninguém nem imagina. Olha o que o Art aprontou. Olha o que o Art aprontou. Pior que ele foi correndo, né? Até chegar... Ó, já vi o primeiro. Ele já chamou. Já falou, vem aqui, ó. Passa ali pra baixo. Costura. Eles já sabem onde tá o primeiro. Já sabem onde tá o segundo. Vai ficar um 2x2 isso daqui. Vai ficar um 2x2, ó. Meu... Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que? Eles querem mais jogo. Eles querem... Alguma correlação isso, velho. Quanto mais bonito vai ficando o jogador, mais gente vem ver. Olha aí. Inclusive, obrigado aí pelos campeonatos, por essas câmeras, né? Nos jogadores, né? Talvez se não tivesse as câmeras, ninguém ia querer ver, mano. Isso, cara. Ó, e é rush B. É rush B. E é no Fênix. O Fênix já consegue ali, né? Deixar a gaia e o Fer. Finalizou a cabecinha, vazou o Fer. Opa. Cara, é um round armado aqui, hein? A brincadeira começa no 12. Tá. Porra. E vai chegar nesse 12. O que é isso, professor? Professor. Explodiram. Pô, gente. Ah, nossa. Inclusive, eu acho que Deus existiu outras coisas, tá ligado, velho? Pô, se eu fosse um Deus de qualquer coisa, eu ia falar. Hoje eu tô de folga. Tem petuoso no gal. Não é? Porra, não me vem com problema hoje. Calma. 3x3. GG ou OT? GG ou OT? Vai tomar o eco? Nossa, seria a cara, a cara do brasileiro perder um jogo desse no eco. E a cara do Brasil ganhar um jogo no eco. Nossa, já deram aquele pezinho. Passou no timing. O Boltz tá com pouca vida. Nossa. Jogou aí, vou pra baixo. Tô sentindo que aqui é GG. Ó. Ai. Ai. Cara, que... Acharam o Boltz, olha que é GG. 3x1. E acabou. Não é, porra. A fúria consegue...